Um abraço forte à família, aos amigos, aos adoradores de Rita Lee, os nossos sentimentos aqui de toda a equipe do 3 em 1. Bom, quero começar o nosso debate falando sobre aquela ofensiva que acompanhamos nesta tarde do Telegram contra o projeto de lei das fake news, também apelidado pela oposição de projeto de lei da censura. O Telegram disparou para os seus usuários mensagens dizendo que seria um projeto da censura, que o Brasil estaria tentando censurar a liberdade das pessoas e isso, claro, gerou bastante repercussão entre as autoridades. Antes de falar de repercussão, inclusive, com o Paulo Pimenta, ministro do governo, com o próprio relator deste projeto, eu quero saber de vocês de que forma que vocês enxergam a relação das big techs com as autoridades desde que esse projeto veio à tona e, principalmente, também, agora, uma grande plataforma como essa, usando a sua rede para criticar este projeto que ainda segue ali em discussão na Câmara. Comece contigo, Alangani. Olha, Evandro, o que o Telegram está fazendo está usando de um direito constitucional, de uma prerrogativa da democracia, que é a liberdade de expressão, a liberdade de criticar a falta de liberdade de expressão que já ocorre no Brasil. Dependendo do tema que você fala, você pode ser desmonetizado, assassinato de reputação e o que é pior, essa falta de liberdade de expressão corre o risco de ser institucionalizada pelo Congresso Nacional, transferindo para as big techs o poder de polícia para uma censura prévia de conteúdo e é claro que elas não querem correr risco, vão tirar o conteúdo para não tomar processo judicial na dúvida, tire e crie esse ministério da verdade. Então o Telegram está certo agora. Também uma coisa é verdade, Evandro. Muitas vezes essas empresas no passado foram coniventes com a falta de liberdade de expressão dos seus usuários. Sobe o Piperno, o Telegram coloca que a democracia está sob ataque aqui no Brasil, mandando direto para os seus usuários. Milhões. Boa tarde, senhores. É uma prerrogativa que o Telegram tem de enviar mensagens, como outras empresas fazem para seus consumidores. O Telegram está dizendo que o que vai acontecer aqui no Brasil é censura, mas ele esquece de dizer que o que pode acontecer aqui no Brasil, caso a PL seja aprovada, é o que já acontece, por exemplo, em países da Europa, como a Alemanha. Outra coisa, o Telegram, o seu texto, até vou ler aqui, dá ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia. Na verdade, ele não está dando ao governo, ele está dando às próprias big techs, esse poder que muita gente acha discricionário, muita gente acha que é impróprio, mas o fato é que quem teria esse poder de veto seriam exatamente as big techs, com conta de vários temas previamente determinados, vários temas previamente elencados nessa PL. Não podemos lembrar também, não podemos deixar de lembrar, e eu acho isso muito importante, que o Telegram, durante um bom tempo aqui no Brasil, ele insistiu para agir fora da lei. Ele não tinha uma sede aqui, não tinha interlocução com as autoridades brasileiras, então ele não seguia as normas impostas, por exemplo, ao WhatsApp, que em tese é o concorrente mais próximo dele. Então o Telegram se recusava a fazer isso. Foi, inclusive, tirado do ar, no ano passado, em algum momento, para forçar a negociação. Aí ele veio aqui e passou a negociar, e hoje ele opera em moldes, em regime parecido com o do WhatsApp. Mas eu também queria chamar a atenção para uma última coisa, nessa explanação inicial, estou até abrindo aqui o celular, hoje tem uma, hoje, não sei se hoje ou no domingo, porque eu li os dois juntos, uma excelente entrevista feita pelo jornal Folha de São Paulo com a Chelsea Manning, que foi quem ajudou o Snowden a vazar todo aquele conteúdo lá para os Wikileaks, conteúdo esse que deu muita dor de cabeça e, inclusive, acabou impactando uma visita que a presidente Dilma faria ao presidente Obama, porque descobriu-se naquele momento que a Petrobras era alvo de bisbilhotagem por aqui. Então ela fala que vigilância das plataformas é maior do que a de governos. E ela detalha isso hoje. Ela trabalha para uma empresa de segurança digital e que fala que esse domínio, essa possibilidade de vasculhar a vida de cada um de nós, principalmente agora, com a inteligência artificial chegando aí, ela é muito mais perturbadora porque as big techs vão, de fato, poder vasculhar as nossas vidas como qualquer outro segmento da sociedade já fez. Bom, e eu quero trazer aqui para vocês que nos acompanham a parte desses comunicados ou dessas mensagens que foram enviadas hoje para os usuários do Telegram. Olha aqui. O Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. O PL 2630-2020 dá ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia. Para os direitos humanos fundamentais, esse projeto de lei é uma das legislações mais perigosas já consideradas no Brasil. Isso é parte das mensagens que foram enviadas. Temos mais uma aqui, ó. Naquilo que eu mencionei a vocês, a democracia está sob ataque no Brasil. A Câmara dos Deputados deverá votar em breve esse PL, que foi alterado recentemente para incluir mais de 20 artigos completamente novos que nunca foram amplamente debatidos. Veja como esse projeto de lei matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual. É o que coloca o Telegram em parte dessas mensagens enviadas a ele. Segrede, que forma que você vê, de fato, essa ofensiva do Telegram contra a PL dos fake news? Primeiro, me parece tardia, porque a PL nem sequer está na pauta agora. Sim. Já foi retirada, parece que vai ter um desdobramento com outro projeto. Isso, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Exatamente. Então, me parece um pouco tardia. De qualquer maneira, eu defendo a liberdade de expressão por todas as formas. Mas nesse ponto em particular, tem duas características que me parece a pena compartilhar com a nossa audiência. A primeira, o Telegram mandou, eu verifiquei agora. Manda e te dá a opção de você ver a mensagem, você abrir a mensagem para ter mais informações ou não. E eu me parece, é uma questão apenas de, de novo, eu defendo muito a isonomia, sempre defendo a isonomia. Que é, somos iguais perante a lei, perante os tributos, perante a sociedade. E aí, a questão do que utilizou o Telegram, me dá a sensação que seria incompleto se o governo ou quem está propondo a PL não tivesse a mesma opção de chegar na mesma quantidade de pessoas para explicar a outra parte. Eu não estou de acordo com a PL, de jeito nenhum, sou totalmente contra. Mas me parece que é uma fortaleza que a outra parte não tem de chegar a um monte de pessoas. E de qualquer maneira, ela observa na sua mensagem, fale com o seu deputado. Então, está recomendando, pressione o seu deputado para que essa pele não saia. Mas, nada será igual a partir da inteligência artificial. E vou dar um exemplo bem curto, Evandro. O outro dia eu fui carregar gasolina. Cheguei no posto de gasolina, aparece uma mensagem no celular. Você pode pagar com um aplicativo. Falei, como raios, o meu celular sabe que estou em um posto de gasolina querendo carregar. Todo mundo sabe que você está no posto de gasolina. Então, eu comecei a olhar para todos os lados e disse, pô, deve ter alguém que está me olhando. Eu também nem falo textualmente disso. Vai poder te monitorar o tempo todo. Mas já monitora, sabe os teus gostos, das tuas práticas, daquilo que te atrai. E, inclusive, nem sequer precisamos buscar. Na internet. Conversando com vocês hoje, coloco qualquer assunto. Saindo daqui, abrimos um link. Uma rede social. E aí aparece um aviso do que nós estávamos conversando. Então, eu estou de acordo que cada um defenda a sua postura. Desde que se mantenha a isonomia. Se eu tenho um poder que o outro não tem, me parece injusto. Mesmo que eu apoio que a PL é de censura. Bom, o Segre acabou de mencionar para a gente aqui, né? Sobre essa possibilidade de uma votação de urgência de parte do projeto. O que está acontecendo? Em meio à pressão de Big Techs e de integrantes da oposição, a Câmara dos Deputados, ela deve meio que parcelar esse projeto. Votar em partes diferentes, justamente por conta da polêmica que ele rendeu. Então, se deve votar ainda hoje o requerimento de urgência para a votação de um projeto de lei que regulamenta a remuneração de conteúdo jornalístico e o pagamento de direitos autorais nas plataformas digitais. Vocês acreditam que essas manobras possam levar de alguma forma a atender ambos os lados? Ou, em se tratando deste assunto, é muito difícil que todas as partes saiam satisfeitas? Gani? Olha, nesse caso eu acho que é válido. Porque são temas bem diferentes. Eu acho que a discussão do direito autoral é uma discussão válida. diz respeito à propriedade intelectual, quem produz conteúdo, quem vive disso. Então, acho que isso é uma discussão bastante importante e deve ser tratada diferente. Agora, em relação à outra parte, aí sim é uma questão bastante perigosa, porque diz respeito a uma limitação da liberdade de expressão. Então, acho que é correto esse fatiamento. Segré. Eu gostaria de novo de dar o exemplo. Suponhamos que alguém puxa uma parte do 3 em 1, coloca numa plataforma, numa conta dele e monetiza essa plataforma. De alguma maneira está errado, porque teve um investimento da Jovem Pan que estaria sendo utilizado para um terceiro sem ter que pagar nada. Então, no objetivo desse tratamento, estou de acordo. O que não entendo é por que continuam querendo colocar de urgência, urgência, urgência. Quando é de urgência, não dá para questionar, não dá para melhorar, não dá para debater. Isso que não me parece correto. O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, ele chamou essa estratégia da rede social Telegram de jogo sujo. Como é que você está vendo toda essa questão envolvendo parcelamento do projeto e também os ataques das big techs, hein, Piper? Primeiro que o ataque das big techs é claro que é uma defesa sistêmica. Elas fazem isso porque sabem que vão ter que passar a pagar uma parte da conta que até hoje não chegava. No caso do Telegram, especificamente, eu esqueci de mencionar um detalhe que é fundamental. O Telegram é a rede social mais utilizada no conflito da Ucrânia. Na guerra da Ucrânia, desde o início, aliás, antes de iniciar a guerra, porque pelo Telegram trafegam todos aqueles discursos de ódio, compra de pessoas, compra lá de, enfim, de mercenários, né, gente mostrando quem foi que ele matou, tal. Eu já vi um monte de imagens disso, até porque o Telegram nasceu por lá. Então, é uma rede muito mais acessada lá, proporcionalmente, do que aqui. É muito, muito mais popular naquela parte do mundo do que em qualquer outra. Então, no Telegram tem coisas do arco da velha. Essa coisa de limitar discurso de ódio no Telegram, lá naquela região, é, enfim, é, sabe, brincadeira de criança. Agora, no caso, por exemplo, desse fatiamento, primeiro, do ponto de vista estratégico, quem pensou nisso é alguém muito sagaz, muito esperto e conhece bem como funciona o Congresso. Segunda coisa, essa é a parte que mais toca nas Big Techs, porque quem imagina que as Big Techs estão supostamente defendendo a liberdade por princípios nobres, tal, isso é onda. O grande esforço das Big Techs é para impedir o que aconteça nessa fatia do projeto, porque aí é onde elas, de fato, passariam a ter que colocar a mão no bolso. O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, já disse que vai tomar medidas em relação a esse ataque que foi feito, ataque que ele chamou do Telegram segredo. É, me chama a atenção que quando foi a questão do Google, foi muito rápido. E aqui não tão rápido. Então, desconheço porque aquele foi tão celer e agora não. Mas, de qualquer maneira, eu acho que qualquer coisa contrariando a possibilidade que a plataforma possa dar a sua opinião está errada, da mesma forma que se a plataforma não permite o contraditório.